É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Sensacional! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Show de bola Show de bola, muito bom